Vento, ventania, me leve para as bordas do céu Pois vou puxar as barbas de Deus Vento, ventania, me leve pra onde nasce a chuva Pra lá de onde o vento faz a curva Me deixe cavogar os seus desatinos Nas revoadas, em de moinhos Vento, ventania, me leve sem destino Quero juntar e é você Recarregar os balões pro mar Quero enrolar as pipas dos fios Mandar meus beijos pelo ar Vento, ventania, agora que eu tô solto na vida Me leve pra qualquer lugar Me leve, mas não me faça voltar Leve, mas não me faça voltar Leve, mas não me faça voltar